Alô, Goiânia! Vem pra cima, bebê! Sua maior frustração não é eu tá tirando você da minha vida É saber que me traiu só pra alimentar a sua autoestima Que de alta não tem nada, você só dá conta de uma madrugada E no dia mil na rua pra disfarça que não dava conta da que tinha em casa Cê não é culpado, fui eu que vi o homem foda em um fracassado Me subtraí pra somar do seu lado, vi o que cê fez Fez merda outra vez No fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Por que na hora H você dormia? Dorme não, bebê! É, no fundo lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H você dormia A culpa não é sua A culpa é minha Você não é culpado, fui eu que vi o homem foda em um fracassado Me subtraí pra somar do seu lado, vi o que cê fez Fez merda outra vez No fundo, lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H você dormia É, no fundo lá no fundo eu nem te culpo Você não soube o que fazer com isso tudo Que eu coloquei de baby doll na sua cama Eu tive que aprender a me satisfazer sozinha Porque na hora H você dormia A culpa não é sua de quem A culpa é minha A culpa é minha